Bom dia, turma 201! Hoje, sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o quinto bloco de atividades. Combinado? Então, você vai abrir o seu bloco nessa folhinha aqui. Número 1. Pense na sequência dos números naturais e responda. Letra A. O sucessor de 11. O sucessor é quem vem depois, tá bom? Depois do 11 vem o 12. Letra B. O antecessor de 30. Antecessor é quem vem antes. Quem vem antes do 30 é o 29. Número 2. Escreva o antecessor de cada número abaixo. Você vai colocar o número que vem antes, tá bom? Antes do 34, antes do 45, tá bom? Você vai fazendo até chegar lá na letrinha J. Número 3. Escreva o sucessor de cada número abaixo. O sucessor é quem vem depois. Depois do 100, vem quem? 101. Aí você vai fazendo até chegar na letrinha J. Na outra folhinha. Pedro contou o dinheiro que economizou no mês. Tá? Vamos lá. Uma cédula de 10 reais. 10 reais. 4 moedas de 25 centavos. Dá 1 real. 4 moedas de 50 centavos. Dá 2 reais. 20 moedas de 10 centavos. Também dá 2 reais. E agora você vai somar. Lembrando, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Lá na unidade, ó. Zero. Lá na dezena, zero. Vou repetir a vírgula na centena. 5 mais 1, 6. 7, 8, 9, 10. Vou subir o 1. E agora? 1 mais 1. Eu não posso esquecer do número que subiu. Então, vai dar 2, 20 reais. Na letra A. Agora, escreva a quantia que Pedro possui. Usando a escrita do real. Letra A. Você vai colocar assim, ó. 20 reais. Lá na letra B, você vai colocar escrito. Por extenso. 20 reais. Número 2. Marcelo conferiu o dinheiro que tem em sua carteira. 2 cédulas de 20 reais. 4 cédulas de 10 reais. 5 cédulas de 2 reais. E 5 moedas de 25 centavos. E descobriu que tem... Você vai pintar o resultado, tá? Lá na letra B. 91 reais e 25 centavos. Letra B. Tá bom? 91 reais e 25 centavos. Tá bom, meus amores? Beijos. Até a próxima aula.